Gente, o governo do estado lançou hoje a operação Goiás Alerta e Solidário. Serão realizadas ações para enfrentar não só a seca, mas também o período chuvoso que se intensifica nessa época do ano. A solenidade foi realizada na sede estadual dos bombeiros no Jardim América, onde a corporação recebeu novos equipamentos e apresentou planejamento para atuação em todo o estado. O evento contou com a participação da primeira-dama e presidente da Organização das Voluntárias de Goiás, Gracinha Caiado, que destacou a importância desse trabalho para os goianos. Nós temos o péssimo hábito no Brasil de não trabalhar preventivamente. E desde o primeiro momento que a defesa civil e o bombeiro nos chamou, foi ao gabinete social, o gabinete de políticas sociais, e nos disse que a chuva do ano seguinte seria maior do que a do ano de 2020, ou seja, de 2021, nós sabíamos que alguma coisa precisava ser feita preventivamente. E assim eu quero agradecer a todos os secretários que fizeram parte desse trabalho, para que nós pudéssemos pensar preventivamente. Os trabalhos são realizados em três frentes, preventiva, de combate e assistência, e fizeram reduzir de 24 para 8 as cidades que decretaram emergência. O investimento do governo do estado passa de 10 milhões de reais, e o objetivo é garantir que os cidadãos, em especial aqueles vítimas de desastres naturais, recebam assistência total diante do momento de dificuldade. A OVG, responsável pela entrega de donativos, já prepara grande quantitativo que será entregue aos municípios em situação crítica, conforme levantamento da defesa civil. Só no ano passado, foram repassados 40 mil donativos. Desde que começou o Goiás Alerta, a gente viu a alegria e também o resultado que é isso, porque a gente impede que hajam tragédias, então as pessoas não ficam com essa necessidade, então antemão elas já recebem isso, então isso é muito gratificante. Gratificante para a gente que está fazendo e para eles, o tanto que eles recebem isso, é um carinho especial, além desse cuidado, um carinho muito especial com eles. Os bombeiros também receberam 32 novas viaturas, para ajudar a diminuir o tempo de resposta aos chamados. Elas vão estar distribuídas em 11 pontos de apoio, espalhados pelo Estado. A viatura nova é da maior capacidade da corporação de atuar nesses incidentes. Então a picape para nós, nós estamos chamando ela de multifunção, é uma picape que no período de seca, ela carrega o kit picape com água, podendo apagar melhor os incêndios florestais, porque é um incêndio que você tem que estar ali mais próximo dele, então ela dá um melhor acesso e no momento de chuvas, ela apoia com entrega de cestas básicas, entrega de vacinas, entrega de equipamentos, colchões para as comunidades mais carentes.